Ricardo Coutinho, nós vivemos um tempo de pandemia e nesse tempo de pandemia fizemos uma travessia muito difícil e votamos inclusive o orçamento de guerra, uma forma diferenciada do país fazer o enfrentamento dessa pandemia e esse orçamento de guerra permitiu que o país pudesse ter assumido receitas e despesas diferenciadas daquilo que seria o dia a dia comum eu vou mais uma vez insistir, porque o candidato ele começa realmente a querer fazer malabarismos com as palavras vamos lá, sobre o servidor público, Efraim votou a favor do piso salarial da enfermagem como é que isso é votar contra o servidor? o piso salarial da enfermagem que o Supremo hoje mais uma vez suspendeu o que é uma afronta ao Congresso Nacional e a nós que aprovamos, servidores públicos, profissionais e trabalhadores que arriscaram as suas vidas mas Efraim votou mais a favor dos trabalhadores, votou a favor do aumento de 33% para os professores e professoras em janeiro a você que cuida do futuro dos nossos filhos, das nossas filhas então Efraim votou sim a favor dessas matérias candidato Ricardo Coutinho, um minuto para a sua réplica olha Efraim, você só vota a favor quando a matéria é consensual dentro da Câmara dos Deputados o piso da enfermagem foi por unanimidade, não tinha porquê, me parece, você votar contra agora, não vi também você falar acerca do auxílio generoso, bondoso de Bolsonaro de 1,3 trilhões ao sistema financeiro enquanto que o salário dos servidores foi congelado na essência, eu quero dizer que eu lamento profundamente que todas as matérias você vota contra o trabalhador e vota contra o povo você não é aquele foguete que você disse, é muito mais um míssil de destruição contra os interesses da população, contra os interesses do povo é preciso que o Congresso Nacional represente esses interesses que são os populares e não simplesmente os interesses de grupos econômicos que fazem lá um lobby violento e que levam exatamente o voto favorável da maioria dos deputados candidato Efraim Filho, 30 segundos para a sua tréplica Ricardo, agora eu entendi porque tu voltasse para os debates depois de não ter participado deles é para fazer fake news e o medo de perder para mim as pesquisas começaram a apontar que a gente está empatado e já já estou te passando aí tu deixaste de fugir dos debates e voltaste a participar então a população começa a perceber duas perguntas e tu podia escolher o nome doce na tua boca é o nome de Efraim e aí